Música Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o quadro recriando logos que já existem, desconsiderando completamente Toda e qualquer outra referência que já existiu, esse não ficou muito grande, eu me embolei, perdi o fôlego Tudo bem que eu sou gordo Vamos lá para o vídeo Música Primeiro vídeo da série que eu vou fazer criando, recriando logos Aí, e a primeira para começar esta série, obviamente vai ser o Gimp O software que eu mais usei durante toda a minha vida Basicamente eu já estou há 6 anos usando o Gimp Bom, então eu vou dar uma olhada aqui, por enquanto eu estou só narrando por cima do vídeo Então, o que eu basicamente fiz foram duas ideias de logo Uma que era, as duas basicamente são a estilização do G Só que uma, o ponto que eu ia colocar para representar o I, ele ia ficar no centro Que não ficou parecendo tanto um I, depois que eu fui ver E eu acabei descartando ela Mas eu fiz as duas para ver como elas iam se aplicar dentro do projeto, etc e tal Aí eu estou usando o Inkscape 5.0, que o iraniano me disponibilizou Isso aí não é o Afint Design, rapaziada aí que usa Linux e gosta do software livre É isso aí, esse é o futuro Basicamente eu estou aí fazendo as partes iniciais, usando grids para conseguir ter mais precisão E aí eu fui fazendo os dois, até que eu fiz um teste neles Como eu expliquei, eles são basicamente um G e um I estilizados E eu fiz o teste de qual se modificava, quando eu reduzia a imagem Qual melhor ficava, qual melhor, qual ficava mais nítido Não sei me falar Qual ficava mais nítido quando eu redimensionava E obviamente quem ganhou foi o que tinha o I mais para o canto, não o que tinha o I no meio E eu também mudei a posição do ponto Ele acabou indo para o canto esquerdo, direito, para o canto direito E ele ficou lá porque assim dá mais uma ideia de I E também parece o corpo de uma pessoa, o corpo de uma pessoa cortado em lateral Pensando por esse lado, não ficou uma coisa tão interessante Até este momento, quando eu não tinha nada de fontes, eu achei que dava uma merda Depois que ficou com a fonte, eu disse piorou Mas eu me lembrei da logo do Photoshop, que é só um PF Então eu percebi que não, talvez as coisas não sejam tão difíceis assim para mim Talvez não esteja tão feio, talvez exista uma coisa pior e que muita gente fala bem Brincadeira rapaziada aí no Photoshop, adoro e patrocina nós E aí basicamente eu fiz a distribuição das coisas melhores Eu usei a fonte Eu usei a fonte Kennet Para fazer toda essa parte de tipografia do GIMP Do novo logo do GIMP A Kennet na forma bold, ela ficava bem gordinha Igual a logo, então eu disse legal, vai ficar bem show Eu fui confirmar se o nome do GIMP estava certo, porque eu sempre erro A parte literal do acrônimo não estava certa E aí está ficando Fui fazer um padrãozinho ali bem básico Só para colocar no fundo, para não ficar uma coisa muito lisa Ter uma texturinha legal, ficar uma coisa bem show E agora meus amigos, vem a parte mais interessante Que é criar a tela de loading do GIMP Não sei se vocês sabem, mas o GIMP ele sempre tem aquela telinha Aquela telinha de loading bem show Eu peguei esse bug, aí, e coloquei ele lá Usei o remove BG para remover o fundo mais rápido Fez alguns retoques ali, dando desfoque Usando a ferramenta de desfoque ali para desfocar onde precisava Recortei o olho dele para deixar um olho, é bem assim, cabuloso Tá ligado? Às vezes eu não encontro as palavras, eu puxo esse negócio de Cabulo, supinta, da hora Eu não sei o que acontece na minha cabeça E aí eu coloquei um ponto de luz, como se fosse a pupila dele O bug não faz mal nem para uma mosca E eu tentando fazer ele ser malpado E aí eu coloquei, eu usei a ferramenta de plasma Para criar este fundo bem esfumaçado aí Com uma coisa bem abstrata Dei uma desfocada no cachorro Tentei dar um glow nele Consegui fazer um glow bem legal ali Mudei a cor dele E reposicionei ele Só que aí eu dei mais uma desfocada Isso aí não é um desfoque de movimento, tá? Isso aí eu desfoco gaussiano, mas eu só desfoquei no eixo horizontal O eixo X Daí eu criei este círculo com um gradiente Dei uma desfocada nele E apliquei o plasma E como vocês podem perceber, ficou parecendo uma lua Um planeta ali que ele está prestes a destruir Agora que o Gimp será o destruidor de outros editores Essa ideia que eu quis passar, não lembro Mas basicamente eu quis fazer um negócio que mostrasse todo o poder que o Gimp tem Fosse bem divertido, bem chamativo E eu consegui fazer até que bem E aí eu fui colocando alguns efeitos no olho do cachorro Como se ele estivesse usando todo o seu poder para se multiplicar Fez uma malha quadriculada para colocar ali no fundo E deixei ela distorcida E aqui eu desliguei o computador E ele ficou escuro Bom, no final tivemos esse resultado aqui para o cachorro Eu ainda adicionei uma montanha Fiz aqui um desfoque de movimento no olho do cachorro Também apliquei mais alguns ruídos para ficar mais legal Também apliquei este, essa layer aqui Essa camada que eu fiz umas, dei uma pintada nela Para conseguir ficar umas luzes diferenciadas Para ficar um negócio bem mais interessante Apliquei uma vinheta horizontal aqui Fiz uma vinheta horizontal E aqui a montanha, deixa eu mostrar aqui para vocês Só a montanha A montanha que eu fiz Ela ficou desfocada Porque queria dar um efeito de câmera mesmo Como se o cachorro estivesse em foco de tudo E ele estivesse passando rapidamente pela sua frente Poderia ter colocado alguns objetos aqui na frente dele? Poderia Mas eu estou pensando nisso agora Na hora eu não pensei nisso Então vamos lá Mostrar aqui para vocês o projeto Eu fiz algumas mudanças depois daquilo Distribuí melhor as coisas aqui dentro Fiz o espaçamento ficar no alinhamento mais óptico Mais agradável aos olhos humanos Beleza A tela de loading do Gimp ficou assim Esse cachorro era para a tela de loading Esse aqui ficou gigante, imenso Mas o logo do Gimp também ficou bem grandona Então faz sentido ser assim Eu coloquei aqui já o Gimp 3.0 O maior sonho de qualquer usuário do Gimp E aqui está como ficou distribuída as coisas Eu usei como referência esse X aqui Que é basicamente a altura dessa linha aqui E ela também serve para largura Ela é o tamanho desse bloquinho aqui Que eu usei na malha quadriculada E aí para dividir os textos É 3 vezes 4 disso 3 vezes 3, 4 disso E aí eu fui fazendo assim ó Fiz a distribuição meio bonitinha Ficou mais agradável aos olhos De quem ia ver E aqui também ó Ficou bem legal, bem maneiro Esta foi a minha proposta de uma nova logo para o Gimp Aqui deixa eu mostrar mais de perto para vocês Por que que essa aqui não funcionou Como vocês podem ver Ela envolvia tudo E quando eu afastava Não dava para entender muito bem O que era e o que não era Como essa aqui ela tem um espaço em branco Dá para você saber que Aqui ainda tem um objeto Mas se você afastar muito Se você for imprimir Se isso aqui fica muito pequeno Acaba que esse ponto se perde Certo? É isso aqui Como vocês podem ver Isso aqui é o I do Gimp E aqui o G O G de Gimp É isso Essa foi a minha proposta Se vocês quiserem ver um mockup Disso aqui Para ficar bem legal Uma demonstração De como seria A nova interface do Gimp Segundo a minha ideia Comenta aí Compartilha isso Se chega até no Gimp Quem sabe Né? Se bem que essa logo Não tem nada a ver com o Gimp Porque como eu disse A proposta disso aqui É quebrar completamente A ideia do Do que a logo É atualmente fazer Uma nova Seja bem disruptiva Como as pessoas gostam de chamar Que ressignifique Odeio essa palavra Rompa com os padrões Da sociedade atual E crie isso E ficou bem show Eu gostei bastante Eu tenho quase certeza Que o Gimp Não aceitaria E usar isso E também Só para lembrar Que eu enfiei O mascote do Gimp Num lugar Que eu não sei Onde ficou Mas Eu acabei Deixando ele de lado Porque É A minha ideia Foi ser mais nenhuma lista Então Ele não cabia aqui E é isto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vai ter mais vídeos Com outras logos Para quem me acompanha E já viu Uma delas Mais uma além dessa Para quem me acompanha Nas redes sociais Então me segue Nas redes sociais Instagram Telegram Youtube Eu só tenho essas Mais ativas É isso Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês Na próxima Até mais Serve Vejo Vamos Matrix